Antes de começar essa cerimônia de casamento, se há alguém que possa impedir esse matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Por favor, pare agora, sem hoje, pare agora. Sem hoje, eu quero saber, sem este amor o que vou fazer. Não faça isso, peço por favor, hoje minha alegria vive mais de amor, por favor. Pare agora, sem hoje. Pare agora, sem hoje, este casamento, terá pra mim todos os meus tormentos, pois o senhor é esse homem casar, morta de trincena, de gringo fica por favor. Pare agora, sem hoje, pare agora. Senhor juiz, eu sei que o senhor é bonzinho. Por favor, é tudo que eu quero, é tudo que eu posso, eu estou perto de quem também me quer. Pare agora, sem hoje, este casamento, terá pra mim todos os meus tormentos, pois o senhor é esse homem casar, morta de trincena, de gringo fica por favor. Pare agora, nem hoje, pare agora, nem hoje, pare agora, nem hoje, pare agora. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Bom dia, bea! Tô com a mea! Hum! Uh! Obrigado.